Caraca, velho! Calma aí, bichão! Legal, não tem nenhum especial pra soltar no vagabundo aqui agora. Tô com medo, cara, tô com medo. Opa! Aqui é o Pedro Kunt e esse é mais um vídeo da série de videojogos para iOS. Estamos aqui com nada mais nada mesmo que Space Cube. É, pessoal, esse jogo aqui é mais um game do universo dos mundos dos blocos aí, né? Lembrando Minecraft, lembrando Terraria, entre outros jogos aí, né? Que utiliza cubos, né, pessoal? Então, vou mostrar um pouquinho desse game aí pra vocês, onde você vai poder construir sua nave, tá? Em cubos aí pra você enfrentar diversos inimigos aí, tem boss e tudo mais. Vamos mostrar um pouquinho desse game aí, pessoal. Vamos clicar aqui, ó, Tap to Play. Vamos lá. A gente já tem umas naves aqui pré-feitas, tá, pessoal? Tem outras naves que a gente tem que abrir aqui, tá? A gente precisa ganhar cubos aqui pra gente abrir elas. Vamos começar com uma nave aqui que a gente já tem, tá? Vamos começar com essa aqui. Não, vou pegar essa aqui, não, também não. Vou pegar essa aqui, ó. Vamos dar o Play aqui, a gente pode fazer o Upgrade nela, tá? Lembrando que se você entrar todo dia no game, você vai ganhar prêmios, tá bom? A gente pode controlar a nave aqui com o dedo, né? Ou você balançando o seu iPad pra esquerda e pra direita, tá? Olha lá, o jogo carregou. Vamos lá. Vamos lá, musiquinha de ação aqui. Ele atira automaticamente, tá? Você pode ativar ou desativar isso aqui. Vamos lá. Opa, eu tenho que pegar os cubos aqui que são os dinheiros, ó. Se eu clicar duas vezes pro lado, ele dá esse rodopio. Ai, caraca. Cuidado aí. Eu tenho que estar o tempo todo com o dedo na terra, senão ele não atira. Eita, peguei o turbo aqui, peguei o turbo. Combo! Vamos lá, pessoal. Tem que destruir esses cubos aqui também, ó, pra pegar armas diferentes. Cuidado. Pega o cubo que é o nosso dinheiro aqui. Ai. Cuidado pra não encostar aí, bichão. Beleza. Destrói o mais que você puder. Ali, ó. Pegamos o Matrix aqui. Que é a câmera lenta. Ó, aqui embaixo a gente tem a distância pro chefão, tá? Tá chegando no boss. Vamos lá. Caraca, tá chegando. Chegou rápido até, cara. Que a gente pegou o turbozinho ali, ó. Vai chegar, vai chegar. Ai, ai. Caraca. Eu tenho medo de passar aqui, cara. Warning! Chegou, chegou, chegou. É um dra... Caraca, velho. Calma aí, bichão. Legal, não tem nenhum especial pra soltar no vagabundo aqui agora. Tô com medo, cara. Tô com medo. Olha ali, ali, ali. Ai, ai. Beleza, beleza. Cuidado, cuidado. Vou ficar me mexendo aqui que eu tô com medo desse dragão do inferno aí, ó. Tem 14 segundos de tiro. Ai, caraca. Quase tomou uma porrada. Matrix, Matrix. Quebra o Matrix aí. É, mas não adianta nada de não aparecer na tela. Vem aqui, filha da mãe. Vem aqui. Cadê o bichão aqui, bichão? Vai lá, dragão. Eu tô com medo de ficar frente pra frente com ele, cara. Ai, caraca. Vamos lá. Alguma especial aí, alguma especial. Olha ali, ó. Ima. Esse imã aqui... Ai, caraca. Sai de perto aí. Esse imã vai puxar os bloquinhos pra perto de a gente aqui, tá? Cadê, cadê? Aqui, ó. Chega aí, bichão. Vem, vem. Vem agora, vem agora. Já vou atirar dentro daqui, ó. Será que vai pegar? Nossa, não dá, velho. Bem no fundinho. Tem que vir uma arma mais forte aí na hora que ele estiver vindo, cara. Senão... Beleza. Preciso do life aqui, ó. Beleza. Nossa, o life já cresceu aqui. Nossa. Nossa, cara. Ele tá dando dano em mim sim, ó. Tem que tomar cuidado na volta dele aqui. Aê, filha da mãe. Vem agora. Aê, filha da mãe. Toma. Nossa, eu tenho de cubo agora. Roda, pia aí. Beleza. Stage clear. Pegar um escudinho aqui do Sonic aqui, ó. Vamos pra segunda fase, bichão. Olha. Consegui 327 cubos. Distância. Ah, tal, tal. A gente pode fazer upgrade na nave se a gente quiser. Não quero fazer upgrade. Lembrando que pra comprar mais cubos aí, a gente vai ter que gastar dinheiro de verdade, tá, pessoal? Stage 2, ó. Os gráficos são bem legais. Animação bem feita até. Pega aí, pega aí. Vamos pra cá. Beleza. Já já eu vou mostrar pra vocês como construir nossa própria nave aqui com nossos cubos, tá? Ai, caraca, caraca. Tô quase chegando no Shuffle de novo, cara. Olha lá, peguei o míssil agora. O míssil tá ligado, ó. Vamos pegar os cubos aqui. Não deu pra pegar todos. Beleza. Tô pegando alguns aqui, ó. Essa câmera-lente só vindo no lugar na hora que não vai dar pra vir, mano. Olha, tá gastando meu míssil aqui à toa aqui. Ai. Nossa, preciso de life, cara. A gente vai chegar no chefão agora. Música da hora, velho. É um barco pirata agora. Pega o life aí, pega o life aí. Nossa, velho. Vai até liguear do míssil dele também, cara. Toma, filha da mãe. Tem que pegar algo pra ajudar ele, senão vai ser difícil aqui. Ah. Escudo, escudo. Nossa, escudo veio bem na hora que o míssil me acertar, cara. Tô nem fazendo cócegas nele, cara. Aí, caiu na leita. Vai, filha da mãe. Toma. Toma, 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 toma. Cara, ele é muito resistente, velho. Não dá pra enfeitar ele com isso aqui. Fui pro saco. Fui pro saco. Reviver por 50 cubos? Não quero, velho. Não quero. Game over mesmo. É isso aí. Bom, deu pra vocês verem como é que é a mecânica do game aqui, tá? Então a gente vai agora construir a nossa nave, bichão. Ah, consegui mais alguns cubos aí. Olha, meu rank é 115 mil, velho. Tô longe, hein. É, pessoal. Estamos de volta aqui. Vou mostrar pra vocês agora como construir a nossa navinha aqui, bichão. Então eu tenho duas naves aqui, que é essa nave aqui que foi a que eu criei, tá? E eu até fiz um upgrade nela, tal. Tem outro que é um cubo aqui, cara. Praticamente um cubo que eu tava tentando fazer uma nave. Vou mostrar pra vocês que a gente tem o tamanho de 16x16 e 32x32. Vou fazer uma simples, tá? Vamos ver por onde é que eu vou começar aqui, ó. A gente pode começar pela frente ou por trás, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo. A gente pode começar por trás primeiro. Vamos ver. Vamos apagar aqui. Mostrar aqui a frente, né. Vou pegar a cor cinza aqui. Vou tentar fazer ela no meio aqui. Opa. Tá no eraser, né. Beleza. Fiz um cubo aqui. Bem básico. Deixa eu ver quanto acontece tem pra cá, pra cá. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Então dá pra apagar aqui, ó. Beleza. Vamos pro próximo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Cadê, cadê? É cinza? Preto? Não, cinza, cinza. Ah, tá no eraser aqui, mano. Liga não, tá, pessoal? Tô meio ruimzinho aqui ainda pra fazer. Tô treinando aí, né. Ó, fiz mais um aqui. A gente pode copiar esse layer aqui, ó. Copy. Pro próximo só dar o paste. Então ele vai aumentando, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Vou pro próximo, paste. Paste. Beleza? Vou tentar fazer tipo um... Uma... X-Wing aqui, sei lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pegar aqui, ó. Eita, pega. Eita, eita. Deixa eu dar um raise aqui. Uma saíram fora aqui. Beleza. Vou pegar mais uma aqui, ó. Tá muito grande ou é assim? É, foi esse tamanho que eu fiz, eu acho, né. Beleza. Vou dar um copy aqui de novo. Vou dar um paste aqui. Vocês podem ver. Paste. Opa. Paste de novo. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Tentar fazer um... Vamos ver aqui. Pegar um cinza maior aqui. Olha lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vocês podem ver ali como é que tá ficando o negócio. Fazer um pouco maior aqui. Vou tampar isso aqui. Beleza. Vou dar um copy. Um paste. Um paste. Vai ficar uma vizinha escrota, mas tá valendo, né, pessoal. Vamos lá. Vou fazer um... Tipo um... Um buraco aqui no meio. Que vai ser onde vai sair o... O foguinho dele, né. Vou pintar aqui, ó. E vou fazer mais umas asas aqui diferentes. Vamos ver. Vou pegar no cinza aqui. Cinza não. Preto de novo. Fazer um pouquinho maior essa aqui. Musiquinha relaxante aqui quanto a gente cria. Vamos lá. Vou dar mais um erase aqui. Adicionar desses lados aqui. É dois pra cada. E aqui a gente vai aumentando, ó. Beleza. Você pode fazer a navezinha do jeito que você quiser, tá? Tá torto aqui o negócio, hein? Tá torto, hein? Acho que é isso. É, agora sim. Acho que é isso. Vamos dar um copy aqui. Um paste. Um copy de novo. E um paste aqui. Temos a nossa navezinha muito doida aqui, véi. Não sei. Sai alguma coisa aqui. Então a gente dá um save. Beleza. Vamos dar o nome pra ela de... Nave X. Beleza. Demos o save aqui. Vamos dar o kit. Beleza. Agora a gente já tem mais uma nave aqui, pessoal. Da nossa aqui, tá? Agora vamos tentar jogar com ela aqui. Opa, ganhei um bônus aqui, pessoal. Dia 2 aqui. A gente vai em Build Ship. Ele fala pra gente clicar aqui, mas eu não quero. Opa, dá o kit. Vou escolher a nossa nave aqui, ó. Que a gente pode fazer até upgrade se a gente quiser. Gastar nossos cubos aqui. Só que eu acho que eu não tenho... Tem 1.700 cubos, ó, pessoal. Pra fazer upgrade. 32.000 cubos, 3.000 cubos, 4.000 cubos. É muita coisa, velho. Não dá ainda. Então vamos usar ela aqui mesmo. Beleza, pessoal. Vamos testar a nossa navinha nova aqui. Olha lá, bichona, como é que é, mano. Tá pensando o que? Aqui é a nave X, bichão. Olha lá. Ficou até que legalzinha, cara. Só podia ter dado a melhorar nesse motorzinho aqui do fundo aqui. Opa, vamos lá. Esqueci que tem que ficar segurando direto o dedo aqui. Vamos pegar o turbo aqui, ó. Já vamos viajar na velocidade da luz aqui, bichão. Tá pensando o que? Nossa, pegamos dois turbo seguidos. Já vamos chegar no chefão, já. Chefão, chefão. Cadê o chefão? Té, 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 té. Tá vindo o chefão aí. É, pessoal. Esperam vir aqui. Deixa eu pular aqui. Temos opções aqui. Foi mais pra mostrar a nossa navezinha aí como é que... Ela tava, né? Pra gente jogar. Vou mostrar se dá pra pegar mais naves aqui na internet, tá? Vou fazer aqui, ó. Aqui tá a galeria, tá, pessoal? Outras naves que você pode abrir, mas tem que gastar cubos aqui pra abrir as naves, tá? Temos a nossa loja também aqui. Se você der like no Facebook, seguir alguns cubos aí, né? Seguir aí também a página. Pra você abrir as outras naves, quanto é que custa, ó. Tem outras naves especiais aí, tá? Comprar mais naves, mais cubos aí também. Pessoal, aqui são algumas naves da internet, tá? Que o pessoal coloca aqui, ó. Você pode fazer upload pra internet. Olha essa nave aqui, cara. Que o maluco fez, mano. O outro aqui fez um cubo, praticamente. Olha isso, cara. É o chefão lá. Tem outro que é uma pessoa aqui. Tem... Um monte de coisa aqui, pessoal, na internet, tá? Se não me engano, você pode pegar pra editar pra você mesmo aqui, tá? Colocar na sua galeria. É uma pokebola, mano. Uma pokebola. Então é isso aí, bichão. Esse é o Space Cube. Certo? Lembrando que o link do game vai estar na descrição. O jogo é de graça, tá bom, pessoal? Lembrando, se você gostou desse vídeo aí, tá bom? Desse game, deixa o seu joinha, tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais pra ajudar o canal aí. E se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo no canal, se inscreva aí, bichão. Tem mais um monte de vídeo como esse aí, tá bom? Reunindo nessa aí. Falou! Não esqueça de deixar o seu comentário que você achou do game aí também, tá bom? Vamos lá, bichão. Agora eu vou tentar ganhar desses chefões aqui, que é difícil, viu? passar do segundo lá, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos escolher o range que você achou. Só tem esse, né, do clássico Power Rangers. Vamos lá. Vai carregar o jogo aí. Chega aí, mano. Chega aí. E começou. Dovadoras aqui, a clássica dos Power Rangers aqui. Tá lembrando, pessoal, que a gente montou aqui nas setinhas aqui, tá? Vamos lá. Vai vir uns bichão aqui agora. E a gente vai dar porrada no espaço aqui, ó. Vamos lá, bichão. A animação é bem feita até. Só que... Tem uma onda de ataque aqui. Tem tempo que não vai ser nada demais aqui. A gente já tem o Ultimate que vamos soltar aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Show!